E aí galerinha, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Thiago e tô trazendo aqui a videoaula pra vocês, beleza? De como tá fazendo overclock, a placa de vídeo de vocês só funciona pra PCs desktop. Nunca testei em notebook ou computador sem placa de vídeo, nunca testei. Então vamos lá, vou deixar o link desse programa aqui na descrição. Vocês vão tá clicando em executar como administrador, sim. Tá esperando o programa abrir. Essa é a primeira videoaula do canal, espero que vocês gostem. Aqui vocês vão dar um next. Vão deixar isso aqui marcado e vou dar um install. Não vou instalar porque eu já tenho. É normal, só clicar em install e já fui. Não vai aparecer mais nada. Dá um finish. Pronto. Aqui vocês vão dar um propriedades. Clica com o botão direito em cima do ícone. Propriedades. Compatibilidade. E vão executar como administrador. Marca essa caixinha. Dá um aplicar e ok. Vamos abrir ele. Essa aqui é a cara do programa S aqui. Deixa eu resetar meu overclock aqui que eu já tinha feito. Vamos. Aqui vai tá zerado. Tá zero aqui. Vocês vão vir aqui. GPU Clock Offset. E vão tá aumentando aqui. De 10 em 10. Vão aumentando de 10 em 10. Pra poder. Tenho a certeza que vai tá aumentando aos poucos. Pra poder você não aumentar demais. Não acabar danificando a sua placa de vídeo. Como eu já fiz com a minha. Aumentei demais. Acabei queimando. Vai aumentando de 10 em 10. Até. Conseguir chegar a um certo desempenho. Eu. Já sei o tanto que a minha placa de vídeo suporta. Ela não aguenta mais do que 99 MHz. Eu não coloco mais do que isso. Pra poder não queimar ela. E não aconselho você tá aumentando demais. Vai aumentando de 10 em 10. Até chegar. Uma coisa. Eu consegui chegar até 99. E não coloco mais que isso. Dá um aplicar. E pronto. Tá feito o seu overclock. Você viu que subiu o clock. Que o GPU coloca. Aumentou pra 724. Pronto. Outra dica que eu posso tá dando também. Pra tá aumentando o desempenho de jogos de vocês. É vocês indo em. Propriedades do meu computador. Vai em alterar configurações. Avançado. Configurações. Aqui vocês vão. Marcar essa caixinha aqui ó. Ajustar para obter o melhor desempenho. Vou marcar ela. Vai dar um aplicar. E ok. Ok. Pronto. Pode fechar isso aqui também. No Windows 7. Vai ficar aquela aparência feia e tal. É só você personalizar e colocar o Windows 7. Tema do Windows 7 Ultimate Basic. Bota no Basic. Não bota aquele outro. Bota no Basic. Que você vai ter bastante desempenho. Isso melhora também. Muito desempenho também. Não tem muito. Mas melhora bastante. Essa foi minha videoaula. Espero que vocês gostem. Valeu. Fui. Fui.